A escola atualmente é exigido que resolvam um conjunto de problemas que vão para lá da nossa ação pedagógica e que infelizmente não roubam muito tempo e os aspectos burocráticos infelizmente continuam-nos a ocupar muito tempo e muita paciência. A Câmara Municipal de Castelo Branco assinalou o início do ano de ativo 2015-2016 com a realização do tradicional almoço de boas-vindas aos educadores de infância, professores e pessoal não docente dos estabelecimentos de ensino do Conselho. O almoço, que decorreu no Hotel Rainha D. Amélia, foi antecedido de um seminário sobre escolas de excelência que teve lugar no Cinteatro Avenida de Castelo Branco. Adriano Lucas, orador do colóquio, destacou a importância pedagógica na relação professores-alunos. O convite foi-me feito pela coordenadora do projeto ESC-CEL do Conselho de Castelo Branco e eu tive o prazer de vir partilhar um conjunto de práticas que nós desenvolvemos no Conselho de Golé, nomeadamente enfocado na educação pré-escolar e no primeiro ciclo do ensino básico. Nós deparamos-nos com graves dificuldades na aprendizagem da leitura, no ensino e na aprendizagem da leitura e tentamos perceber quais eram os motivos. E fruto desta preocupação, elaboramos um teste de linguagem oral que aplicamos a todas as crianças do Conselho de Golé que iniciavam a escolaridade obrigatória no ano letivo anterior e por um lado percebemos quais eram as principais dificuldades e os dados e os resultados que conseguimos obter com a aplicação desse mesmo teste foram muito interessantes e importantes para reorientar a intervenção pedagógica tanto das educadoras de infância como dos professores do primeiro ciclo. Quais são os problemas que mais afetam os professores deste momento? Bem, é uma questão que é um bocado, enfim, colateral. No entanto, eu acho que nós debatemos com uma certa desorganização, uma falta de ideias por parte do poder central em relação ao trabalho pedagógico que se desenvolve nas escolas. sistematicamente, com a alteração dos ciclos políticos alteram-se currículos, alteram-se programas sem serem devidamente avaliados sem percebermos as razões que levam a que programas com qualidades comprovadas sejam revogados e é um dos aspectos que mais nos preocupa em relação ao trabalho pedagógico. Em relação à vida profissional, vivemos tempos de grande insegurança, de uma sobrecarga muito grande, o nosso horário cada vez é aumentado e a carga burocrática do nosso trabalho nas escolas tem sido algo que é injustificável. Não vemos qualquer tipo de resultado prático desse mesmo trabalho burocrático. Luís Correia, presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, garantiu que os estabelecimentos de ensino do Conselho estão preparados para o arranque do ano de ativo, sendo o objetivo da autarquia proporcionar aos professores e alunos todas as condições necessárias para o seu bom desempenho. Tivemos hoje o encontro de início do ano de ativo com os professores do pré-escolar e do primeiro ciclo. Para nós é sempre já uma tradição e com muito agrado fazemos este encontro. Este ano com algumas inovações, porque resolvemos fazer durante a parte da manhã uma formação para os professores e, no fundo, depois dessa formação de um convívio neste almoço. Julgo que as coisas estão preparadas, como todos os anos. Penso ir ter um ano letivo muito bonito e, sem dúvida, nós, em Castelo Branco, o Conselho de Castelo Branco, tem muito gosto pelas escolas que temos, pelos professores, pelos colaboradores, o pessoal não docente e pelos nossos alunos. Acho que é uma área muito bonita e, por isso, acho que hoje começamos um ano letivo simbolicamente e acho que vai ser um grande ano letivo e vai ser muito bom para Castelo Branco. e vai ser muito bom para Castelo Branco.